Uma comunidade terapêutica que nós já divulgamos aqui quando estava na fase de investigação pelo Ministério Público, agora ela foi interditada. O Ministério Público foi lá, fez uma vistoria, constatou irregularidades e pediu para que a Secretaria de Saúde entrasse nessa discussão. E a Vigilância Sanitária foi lá. Edson Neves, conta para a gente os detalhes dessa história. O Fernando, essa comunidade terapêutica, ela era destinada a atender pessoas com algum problema aí com o uso de drogas. Então, como você disse, o Ministério Público investigou essa comunidade terapêutica e, claro, os outros órgãos competentes, eles também foram acionados e fizeram as suas fiscalizações. Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, por quê? Essas irregularidades, de acordo com o Ministério Público, elas tinham caráter aí sanitário, estrutural e administrativo. Naquele lugar, haviam 142 internos, sendo que 18 deles eram adolescentes, isto é, eram menores de 18 anos. Quais foram as principais irregularidades ali que foram constatadas pelo pessoal do Ministério Público? Então, ali, haviam internos que não tinham o seu devido registro de internação. Com relação a medicamentos, haviam medicamentos vencidos. Havia também denúncias de que alguns internos, eles recebiam uma dose extra de um determinado medicamento. Então, eles acabavam ficando aí dopados. Havia também relatos de agressões de profissionais contra esses internos. Ali, ao invés de ter uma ala separada dos adolescentes com os adultos, eles estavam todos juntos ali em um mesmo espaço. Havia também a questão ali, receituários médicos em branco, que eram assinados por um psiquiatra. Inclusive, esse profissional acabou sendo preso em flagrante, um psicólogo, na verdade, foi autuado em flagrante, pela suposta prática ali de delitos de sequestro e cárcere privado. Por quê? Porque esses internos, Fernando, geralmente, eles têm um tempo ali. Esse prazo, ele pode ser prorrogado, esse prazo de internação ou não. Só que aí haviam documentos que determinado interno, ele deveria ficar até uma certa data, só que já havia aí vencido essa data e ele continuava internado ali. Então, isso, para o Ministério Público, caracterizou, então, a prática de sequestro e cárcere privado. A maioria desses internados, eles são de cidades do Mato Grosso do Sul. Naviraí, Novo Mundo, Maracajú, Nova Andradina, Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e outras cidades. Então, está aí, Fernando, depois de todas as denúncias recebidas pelo Ministério Público, primeiro foi feita uma vistoria, aí constatadas essas irregularidades, o município, no caso a Secretaria de Saúde, entrou na jogada e fez a interdição cautelar desse espaço. Então, vamos lá.